Olá, boa noite e vejo os destaques do Jornal Capixaba. Justiça mantém suspensão do reajuste dos preços dos pedágios na BR-101. Rodovias federais no estado terão 73 novos radares, 50 só na 262. Prazo para instalação é de dois meses. O governador diz que não tem como cumprir prazo de seis meses para instalar barreira de proteção na terceira ponte. Bilhete único começa a valer em setembro no Transcall e nos ônibus de Vitória e Vila Velha. Recargas poderão ser feitas em shoppings e farmácias. O novo aquaviário também será integrado ao sistema. E sabe, os ônibus com ar-condicionado, eles já estão prontinhos para rodar. Mas o impasse com os rodoviários fez o governo adiar a circulação. Veja também. Polícia identifica a quadrilha que arrombava apartamentos em bairros de classe média de Vitória. Eles são responsáveis por pelo menos 13 roubos em cinco meses. E mais, polêmica no trânsito de Jardim Camburi. Proposta de liberação de ruas que dão acesso à Avenida Norte-Sul divide opiniões de moradores. Uns acham que vai melhorar o trânsito e outros temem pela segurança. É agora, no Jornal Capixaba. A Justiça Federal manteve a suspensão do reajuste no valor do pedágio da BR-101. Segundo o juiz Ailton Bonomo, nem a Agência Nacional de Transportes Terrestres, nem a Eco-101, que administra a rodovia, apresentaram motivos para o aumento da tarifa. A decisão é do juiz Ailton Antônio Bonomo Jr., da 3ª Vara Federal Cível do Espírito Santo. Ele determina a suspensão ou revisão de qualquer reajuste no valor da tarifa do pedágio, atualmente em vigor. A decisão já havia sido adiada duas vezes. O reajuste foi suspenso em maio, após uma ação civil pública movida pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Espírito Santo. Em um dos trechos da decisão, o juiz Ailton Bonomo Jr. diz que nem a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, e nem a Eco-101, que administra a BR-101, apresentaram motivos para o reajuste. Em outro trecho, ele diz que manter o preço do pedágio não prejudica a Eco-101. Ao todo, a BR-101 possui 475 quilômetros de extensão no Espírito Santo. O contrato original firmado entre a Eco-101 e a NTT previa 90% de duplicação até 2023, mas até agora pouco mais de 10% passaram por obras. Ao todo, são sete praças de pedágio instaladas no Espírito Santo. O valor pago por motoristas de carro de passeio varia entre R$ 2,20 a R$ 5,10. O presidente da OAB, do Espírito Santo, disse que a decisão impede, nas palavras dele, um aumento vergonhoso. Eu gostaria de parabenizar a Justiça Federal por ter mantido a suspensão de um reajuste vergonhoso. Não se pode reajustar aquilo que sequer em sua base mínima foi executado. A Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que não comenta assuntos que estão sob análise do Poder Judiciário. A agência só vai se manifestar perante a Justiça nos autos do processo. A Eco-101 informou que pelo mesmo motivo também não vai se manifestar. 73 novos radares vão ser instalados nas rodovias federais do Espírito Santo após a Justiça Federal homologar o acordo entre Ministério Público e o Governo Federal. Foram definidos 40 pontos de fiscalização em quatro rodovias do Estado em pontos considerados críticos. A maior parte dos radares, cerca de 50, será instalada na BR-262. Os radares previstos para o Estado representam 26% do total anunciado em 2016. A determinação é que todos os equipamentos sejam instalados em até dois meses. No Espírito Santo, os modelos de radares serão do tipo redutor eletrônico de velocidade, além de controladores eletrônicos que não apontam a velocidade para o motorista. O DENIT informou que a decisão já está começando a ser cumprida pelo órgão, mas não detalhou quando será o cronograma de instalação no Estado. O governador Renato Casagrande disse hoje que não há como cumprir o prazo de seis meses para a implantação da barreira de segurança na terceira ponte determinada ontem pela Justiça. O advogado responsável pela ação popular, julgada favorável, disse que tomou a iniciativa porque acredita que o governo do Estado e a Rodossol, concessionária da ponte, não tomaram medidas para impedir os casos de suicídios. O advogado Luiz Otávio Coelho, responsável pela ação popular, comemorou a decisão da Justiça que determinou a instalação de barreiras de proteção na terceira ponte em até 180 dias. Apesar de mais um passo positivo, ele afirma que esperava esse resultado na época em que moveu a ação, em setembro de 2016. Tardou a decisão, mas ela veio finalmente, o judiciário teve a sensibilidade de reconhecer que efetivamente alguma coisa precisa ser feita e precisa ser feita em tempo hábil, porque embora 180 dias pareçam muito, mas em 180 dias muitas vidas poderão ser perdidas. Ele conta que tomou a iniciativa após perceber que tanto o governo do Estado quanto a concessionária Rodossol não se movimentavam para resolver a questão. Estão preocupados com o trânsito, a paralisação, o prejuízo econômico que isso causa, quando na verdade a preocupação principal devia ser a vida. São quantas vidas? Se uma vida se perder, já justificaria que se colocasse ali barreiras para impedir esse desastre. A decisão saiu na tarde de ontem pela 4ª Vara da Fazenda Pública. Se não cumprir com o prazo de até seis meses para instalação da barreira de proteção, o governo do Estado e a Rodossol podem ser punidos com uma multa diária. A responsabilidade é de ambos. Na verdade o governo tem um contrato com a concessionária que prevê que ela tenha a obrigação de estabelecer obras para melhorar a segurança e o bem-estar dos usuários. Na medida em que o governo se omite e não cobra isso da concessionária, ele passa a ser responsável também. Até o início da tarde desta quarta-feira, a Procuradoria ainda não havia recebido a notificação. Segundo o Procurador-Geral do Estado, há grandes chances do governo recorrer. É provável porque a fixação de um prazo, sem que a gente possa ter participado previamente indicando qual prazo seria razoável, aí eu posso te afirmar com segurança que é bem provável que o prazo fixado talvez não seja o prazo mais adequado do ponto de vista técnico. Sobre a responsabilidade de construir a barreira, a Procuradoria garantiu que vai avaliar o contrato com a concessionária. Existe um contrato de concessão que define as responsabilidades e obrigações da concessionária e o que o Estado fará é identificar qual é a responsabilidade, se for da concessionária, exigir que ela faça. Ela não fazendo, o Estado pode fazer e se for o caso, depois exigir o ressarcimento pela despesa que vier a ser realizada. O governador Casagrande disse que a decisão não tem lógica nem bom senso e afirmou ser inviável o cumprimento do prazo. Tem um processo de elaboração de projeto executivo, tem um processo de licitação, tem um processo de execução, tem uma obra complexa, feita num ambiente complexo. Então, com todo respeito, a decisão do Poder Judiciário não é uma decisão que tenha coerência na sua emissão. O governo também garantiu que há um projeto em andamento para a construção de uma proteção, mas sem prazos de quando a proposta vai finalmente sair do papel. A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura está se preparando para, eu acredito, em pouco tempo, fazer uma apresentação dos estudos que foram desenvolvidos e qual é o cronograma e a solução que o governo pretende implantar na instalação dessas barreiras de proteção na terceira ponte. Pelas ruas, conversamos com algumas pessoas para saber a opinião da população. A maioria afirmou que já passou da hora do setor, público ou privado, colocar em prática alguma medida para evitar mais tragédias. Os índices de suicídio são altíssimos, acho que eles evitariam, seria uma boa infraestrutura para nós. Essa era barreira, porque muita gente se suicidou lá na terceira ponte. Eu acho importante ter as barreiras, apesar de muita gente falar que vai prejudicar a vista, mas eu acho que a vida das pessoas talvez seja mais importante do que talvez uma vista. A Polícia Civil identificou e pediu a prisão da quadrilha que arrombava apartamentos em bairros de classe média de Vitória. Eles são responsáveis por pelo menos 13 roubos em cinco meses. Um dos envolvidos já está preso por outro crime semelhante praticado em Aracruz. Os outros dois estão foragidos. Uma das ações do trio foi flagrada por uma câmera escondida dentro de um apartamento. Nela estão Kleber dos Santos Souza e Jorge Abreu da Costa. O outro criminoso identificado é Murilo Henrique de Oliveira Barros. De acordo com a polícia, Murilo ficava sempre no carro, dando cobertura para a fuga dos comparsas. Em cinco meses, essa cena se repetiu 13 vezes. Eles entravam em edifícios que não tinham sistemas de vídeo monitoramento, nem porteiro 24 horas. Eles adentravam por meio de chaves michas. Eles conseguiam entrar no interior dos prédios e eles identificavam quais eram os apartamentos que estavam vazios. De posse dessa informação, eles entravam nos apartamentos, fechavam a porta, ficavam dentro do apartamento selecionando bens para poder furtar. E em seguida, eles saíam do local se ausentando e levando os bens das vítimas. Kleber está preso por ter cometido um furto em Aracruz. Ele foi preso em abril. O delegado contou que Kleber não confessou a participação em crimes. Mas Murilo e Jorge deram detalhes dos arrombamentos. Murilo e Jorge estão foragidos. A polícia fez busca hoje para encontrá-los, mas não foram localizados. Kleber está preso por outro crime de furto. Os três foram indiciados pelos crimes de furto duplamente qualificado e organização criminosa. Segundo a polícia, os advogados de Murilo e de Jorge disseram que ambos não vão se entregar. Nós fizemos uma investigação, conseguimos fazer o levantamento de quem seriam as pessoas envolvidas no crime. E durante as investigações, nós chegamos à conclusão de quem seriam os autores desses delitos aqui nas residências de Jardim Cambori e Jardim da Penha. Então, eles foram ouvidos. Tanto Murilo quanto Jorge confessaram a prática criminosa. O Kleber, ouvido, não confessou a prática criminosa, se reservou ao direito de permanecer calado. E eles não foram autuados no momento em que confessaram, porque não havia uma situação flagrancial. Então, de acordo com a legislação brasileira, eles não poderiam ter sido presos nesse momento. A justiça foi muito solícita ao nosso pedido de prisão preventiva dos três envolvidos nesses crimes, que trouxeram muito medo ao bairro de Jardim Cambori e também de Jardim da Penha. E na manhã de hoje, nós tentamos cumprir os mandados de prisão, porém, infelizmente, nós não conseguimos encontrá-los em suas residências. Moradores de Jardim Cambori dizem que os assaltos a prédios e pessoas são constantes. E os ataques têm acontecido em plena luz do dia. Inclusive, minha vizinha já foi assaltada na frente do meu prédio. E era meio-dia e sempre, normalmente, eles assaltam por moto, em moto. O motoqueiro chega, o pessoal no pão de ônibus, cansado de ver isso aí. Tranquilo, tranquilo, não ando, não. Dá pra andar, não. É difícil. A bandidagem tá se achando dona do pedaço, infelizmente. A Polícia Civil do Rio de Janeiro segue investigando o caso dos três seguranças do Espírito Santo sequestrados por uma facção criminosa em Cabo Frio. Ontem, policiais militares e o corpo de bombeiros realizaram uma operação nas dunas que ficam atrás da favela do lixo para tentar encontrar os dois vigilantes que continuam desaparecidos. Nas buscas, houve troca de tiros e um criminoso ferido foi socorrido e preso em flagrante por tentativa de homicídio. O terceiro vigilante conseguiu fugir. Está hospitalizado. Um crime bárbaro chocou os moradores do bairro Novo Horizonte, em Linhares. Na madrugada desta quarta, um empresário e a esposa foram encontrados mortos dentro do quarto, na casa onde moravam. Depois de uma perícia realizada durante a madrugada de hoje, a Polícia Civil informou que o empresário Alain Zanotelli matou a esposa Fernanda Ferreira Zanotelli e, em seguida, tirou a própria vida. A filha do casal, de 18 anos, estava em casa no momento do crime. Ela ouviu o barulho dos tiros por volta de uma hora da madrugada e chamou a polícia. Quando chegaram no local, os policiais precisaram arrombar a porta, onde encontraram os corpos. A arma utilizada no crime foi recolhida para exame de balística. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Linhares. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Linhares. A seguir, bilhete único começa a valer em setembro no Transcall e nos ônibus de Vitória e Vila Velha. Recargas poderão ser feitas em shoppings e farmácias. A gente volta já. O governo do estado lançou hoje o bilhete único metropolitano. Chamado de cartão GV, ele vai integrar os ônibus do sistema Transcall aos municipais de Vitória e de Vila Velha. É a primeira vez no Brasil que o mesmo modelo de cartão será usado para todos os tipos de usuários, incluindo os de gratuidade, idosos, estudantes e gestantes. O aquaviário também será integrado ao sistema. O pier na Baía de Vitória, próximo ao porto, no centro da capital, onde atracavam os barcos dos catraeiros, será uma das quatro estações do aquaviário, anunciada pelo governo do estado. Um edital de licitação para contratar a empresa, que será responsável pelos projetos da primeira etapa, foi publicado ontem no Diário Oficial. Os outros três pontos serão na Enseada do Suá, em Porto de Santana, em Cariacica, e na Prainha, em Vila Velha. Finalizando esse processo de licitação, nós vamos ter o projeto executivo, vamos licitar essas obras. São quatro piers, dois em Vitória, um em Cariacica e um em Vila Velha. Licitando essas obras, nós vamos ter condições de dizer quais os barcos vão operar. O modelo a ser implantado do aquaviário será integrado ao sistema Transcall, por meio do bilhete único que deve entrar em funcionamento a partir de janeiro do ano que vem. Hoje o governo anunciou novidades do novo cartão GV. Os usuários, que hoje contam com apenas cinco lojas para realizar a recarga, vão contar com mais de 50 pontos. Além de lojas nos terminais, as recargas poderão ser feitas em autoatendimentos como esse, que ficarão principalmente em shoppings da Grande Vitória e em maquininhas como essa, semelhante às que são usadas para os pagamentos com cartões. No próximo passo, os usuários poderão comprar créditos através do site e do aplicativo. A tecnologia permite a integração. Isso é fundamental para que a gente racionalize, economize, dê transparência, controle melhor o sistema e dê comodidade e dê qualidade no transporte coletivo. Durante a entrevista, a Casa Grande também falou por que os novos ônibus com ar-condicionado prometidos para o mês passado ainda não estão circulando. Segundo ele, o governo aguarda um acordo com os rodoviários. Nós não vamos fazer nenhuma demissão. Serão até 2022, 600 ônibus de um total de frota, incluindo Vila Velha e Vitória, em torno de 1.800 ônibus. Então, é um percentual pequeno que permite que possamos garantir, através das empresas, porque nós pedimos esse compromisso das empresas, de que nós não teremos demissões. Os trabalhadores que não funcionarem na parte com a função de trocador, poderá ser treinado, qualificado para exercer outra tarefa na empresa. Uma correção, ao contrário do que eu disse agora há pouco, as gestantes não estão inclusas na gratuidade. Veja no próximo bloco, polêmica no trânsito de Jardim Camburi. Proposta de liberação de ruas que dão acesso à Avenida Norte e Sul, divide a opinião de moradores. É um instante só. A polêmica sobre a desobstrução de ruas que dão acesso à Avenida Norte e Sul, em Jardim Camburi, ganhou um novo capítulo. Moradores querem que cinco vias sejam abertas para que, então, possa ser feito um estudo de viabilidade técnica. A ideia dos moradores é começar a liberação pelas ruas Antônio Araújo Lira e Alípio Costa e Silva. Na segunda fase, mais três ruas seriam desbloqueadas. A comunidade acredita que, com o fluxo de veículos livre, será possível realizar um estudo técnico para avaliar os impactos e a viabilidade da desobstrução. A proposta dos moradores e comerciantes de Jardim Camburi foi definida durante uma audiência pública realizada no bairro. Primeiro é estudo, é uma consulta pública pela internet da Prefeitura Municipal de Vitória, com todos os moradores acessando, e principalmente dar voz e vez aos moradores de Jardim Camburi. A segunda é um estudo de viabilidade técnica. E o terceiro item que foi sugerido pela população, através da comissão, é a simulação, onde, em um período de 60 dias, esses concretos que estão obstruindo serão retirados para fazer a simulação com estudo técnico, e vai nos dar um produto desse resultado, que é a possibilidade de abrir ou não. E aí, as melhorias do entorno, que pode ser humanizando o espaço com o parklet, ou uma praça, ou a sinalização melhor semáfora, ou uma faixa elevada ou não, ou só uma faixa pintada. Esse estudo técnico vai nos dar um direcionamento de humanização e de mobilidade, garantindo o direito e ir das pessoas com segurança, principalmente. O desbloqueio das ruas que dão acesso ao Norte Sul é polêmico. Quem mora ou circula pela região tem posicionamentos contra e a favor. Há quem defenda que a abertura das ruas melhora a mobilidade, fica mais fácil entrar e sair do bairro. Mas também tem os que acreditam que o bloqueio gera mais segurança. Deixar fechado melhora a segurança, porque o trânsito melhora. E você tem muita criança aqui, muita gente que anda de bicicleta, que joga bola aqui. Eu sou a favor. Por quê? Porque a gente tem que ficar dando um voltão à toa. Daqui tem um comércio muito bom aqui agora. Até mesmo tem muitos consultórios nos prédios aqui. Aí o pessoal, se entrar na rua errada, tem que dar uma volta danada para voltar aqui. E na hora do trânsito mesmo, isso atrapalha muito. O bloqueio das ruas laterais da Avenida Norte Sul, aqui em Jardim Cambori, com blocos de concreto, aconteceu há cerca de 15 anos. Na época, moradores argumentaram que era um risco a saída de veículos para uma via tão movimentada. E também argumentaram que o bloqueio das ruas iria trazer mais segurança para quem vive aqui. Segundo o vereador, o argumento da segurança gerada pelo bloqueio não faz mais sentido. Aproximadamente 15 anos atrás, a Avenida Norte Sul passou pela melhoria, que é o asfaltoamento. E culminou na necessidade da questão da segurança. Então, esse bloco maciço ajudou nesse sentido. Hoje já mudou. Hoje existe o cerco inteligente. Hoje existe uma companhia de segurança dentro do bairro Jardim Cambori. Então, essa discussão hoje precisa ser atualizada. O estudo técnico com vias liberadas deverá ser realizado em um prazo de 60 dias. Moradores também foram convidados para dar opinião. O prazo dessas três propostas é 60 dias e vai ser entregue para a população e audiência pública. A Prefeitura de Vitória promete ouvir os pedidos da comunidade de Jardim Cambori. A partir das sugestões dos moradores, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, a Administração Municipal pretende realizar estudos para avaliar a necessidade da abertura das vias. O Jornal Capixaba termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Obrigado pela audiência. Uma boa noite e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.